MÚSICA Gol do Pato Shiba Camisa Número 38 Voltando 17 e 21 pra terminar Chegou ali, passou por todo mundo O Xuxa tentou tirar o Shiba Foi livre De cara com o goleiro Da equipe do Joinville O Iria saiu, tentou fechar o ângulo Mas Shiba Pau a todo lado do Neve E aí É o Peixinho aqui na quadra No centro, levanta os calhãs E agora no placar Um para o time do Pato Zero para o Joinville Carrega a bola A pedalada Na segunda pedalada Levou, puxou, tocou De calcara para o Linho GOOOOOOOL 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 Do Jack Para o Linho GOOOOOOOL Numa bela jogada Pelo lado esquerdo Leandro Cárez Pedalou Pedalou duas vezes Tocou do calcara O Bruninho Na trave Beijou Falou Vou pra dentro Dá uma olhada aí A jogada Leandro Cárez Esperou a passagem Do Bruninho E aí o Bruninho Chegou emendando Ele pra Caio Outro de novo O Bruninho Marcando no centro E versus E empatando o jogo Faltando 9 minutos e 20 Pra terminar aqui Somente o primeiro tempo No encontro dos campeões O Rio de Janeiro Roloroz Que agora Tive no quarto Pintando Tocou Caiu GOOOOOOOL 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 Do rato Livre de marcação O cara não tem o tempo de ajeitar E aí a bola foi onde Geralmente o goleiro Tem dificuldades pra pegar Porque ela vem do meio das pernas Dá uma olhada aqui no pé esquerdo E todo o tempo do mundo Pra se consagrar Caiu Faz o segundo do pato Faltando 6 e 19 Pra terminar E vai ser treventos GOOOOOOOL Já faz o passe na frente Roubar o primeiro time João Emílio Pedro Cairo Socorro É gol Não faz o limão GOOOOOOOL 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 É o jogo dos campeões. Voltou na frente para Dieguinho. Ele passa para a mutação. Ele apigou, ele apigou. Ainda Dieguinho foi lá, tocou para trás. Agora vai passando contra-ataque no quarto. Lá vem Neguinho. Lá vem o quarto. Neguinho e Chimba. GOOOOOOOL! No rato. Um contra-ataque. Em alta velocidade puxado pelo Neguinho. E o Chimba gerando. Chimba! Que consagra. E ele põe para consagração. Ciso tentou por baixo. Vida a categoria. E tranquilidade em Neguinho. Chimba só empurrou. É o jogo. Tôando. Arrou de sentimento. Tava respirado. Chegou. E ele empolgou para Xuxa. Arrou. Jackson. GOOOOOOOL! 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 JAKSON! GOOOOOOOL! JAKSON! Com 3x3 é o placar